Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria né deixei passar um tempinho aqui né entre o episódio passado esse tecnicamente eu não fiz nada né eu só deixei estabilizar minha frota né que é muito importante é que sua foto frota esteja estabilizada para você não ter problemas logísticos aí muito muito graves né porque se ficar vermelho aqui é sinal que as coisas não estão chegando onde deveriam chegar a tempo né se ficar amarelo quer dizer que tá tendo algum atraso né mas no geral é melhor manter a sua frota realmente estável né então o que que eu fiz aqui entre o episódio passado e esse eu a geração de energia 3 foi foi pesquisada né no episódio passado né aí depois veio a gestão de veículos 3 que aumentou a minha frota né mas mais 20 de veículos eu posso colocar agora aqui e também teve o decreto de sobrecarga de caminhões que eu já decretei já aqui nos decretos industriais eu coloquei então eu tô pagando 1,5 em decreto de caminhões e meus caminhões agora eles carregam 26 ao invés de carregar 20 né então já dá uma ajuda aí no na questão logística e fora isso eu também decretei aqui ó no decreto populacional muita comida né então eu tô consumindo 25 por cento mais mais comida mas tô ganhando mais um de unit tá essas trocas que você faz aqui de unit elas são muito importantes para você poder fazer decretos que vão auxiliar na sua base tá então que nem por exemplo eu fiz o decreto aqui de muita comida né e já fiz o decreto aqui dos caminhões sobrecarregados 1 e 2 ó ó lá tá vendo o 2 come 1 de unit por mês e o 1 come 0,5 de unit por mês bom então no total aqui tá consumindo 1,5 mas eu tô meio que é controlando isso com esse decreto populacional de muita comida eu também fiz o decreto aqui de impulso agrícola mas acho que ele não vale a pena não não no momento aqui eu tenho pouca fazenda ainda precisa para então aumenta o rendimento tá e da fazenda e 10 por cento mas também consome 10 por cento mais água né como eu tenho muita água disponível aqui né nesse nesse mapa talvez até valha a pena mas o problema é o preço que se paga para isso né eu só deixei aqui pago porque tava sobrando unit e eu já tô no limite né do do e o limite de unit aqui atual aqui é 132 eu tô com 128 aí não vale a pena né ficar mantendo a poluição da água tô tomando menos 8 e poluição do ar tô tomando menos 2 minha população tá estável tá tudo tranquilo né a frota tá estável também e dá para a gente dar continuidade aqui agora no que tava fazendo no episódio passado que era isso aqui aí eu tava pensando aqui agora né eu tinha comentado no episódio passado que é eu vou ter problema com esses caras aqui porque a saída do vapor esgotado que vai vir para cá se eu colocar esse cara aqui por exemplo recebendo esse vapor aí eu não vou conseguir deixa eu ver eu não vou conseguir acessar aqui ó esse armazenamento a granel só que eu posso fazer que eu não tinha pensado no episódio passado eu posso colocar uma saída opa uma saída aqui ó e aqui é uma esteirinha granel aqui e aí eu puxo ela por aqui ó e o jogo acha o caminho falar pronto dessa forma eu não preciso mais entrar aqui com os caminhões ó e falar a esteira achou o caminho só pagar aqui para fazer e aí eu desabilito aqui ó e desliga a importação bom e tá resolvido o meu problema agora eu consigo fica até melhor a parte logística né porque eles só vão trazer para esse aqui agora esse aqui é o único que tá ligado a importação de escória os outros aqui ó eles mesmos vão falar tá vendo ó produto tá vindo daqui e tá sendo levado para outro lado e aí me sobra esse espaço aqui para trabalhar porque os caminhões não precisam entrar aqui ó e aí eu vou agora sim eu vou fazer o que eu ia fazer no episódio passado que é pegar essa turbina aqui e vou colocar aí sobra espaço na frente sobra né sobra então aqui eu preciso de pelo menos quatro então é 1 2 3 4 certo aí agora sim agora o negócio está funcionando pega esse duto aqui na verdade pega esse duto aqui e vou puxando agora daqui para cá ó cada uma processa 24 esse cara que vai soltar 48 de vapor esgotado né ou seja duas para cada uma turbina de baixa pressão e aqui lugar daqui para cá aí coisa linda vamos construir isso aqui já certo aí vai voltar a fabricar as peças de construção que estavam paradas lá estava tudo cheio os buffers né e aí quando você vai planejando até acelerar o jogo aqui ó tá no lento e quando você vai planejando os buffers vão enchendo e aí agora eu tenho mais duas turbinas aqui o que quer dizer que eu posso colocar mais quatro é geradores de energia e é exatamente o que eu vou fazer né deixa eu só colocar colocar aqui para o balanço automático do da saída do vapor certo e mais um dois três quatro que paga aí ó e aí você vai balançando né cada um desse aqui dois desse aqui e vai embora pau na máquina deixa eu só bom as configurações já estão feitas aqui eu copiei de lá para cá então tá prioridade máxima energia aqui aqui eu vou colocar prioridade máxima também nessas duas turbinas aqui ó esse aqui nunca quebra né essa o volante de inércia aqui tá certo e aqui também nesse geradores aqui acho eu colocar prioridade máxima de reparo para nunca faltar energia e agora com isso eu posso pausar o jogo tirar essas turbinas essas chaminés daqui ó tirar pagar para tirar aí pronto deixa elas serem deletadas e agora eu pulo o encanamento os dutos no caso né daqui para cá acho que aqui eu não vou conseguir plugar né é sabia só tirar aqui eu vou ter que dar pelo menos um passinho para o lado aqui ó assim ó aí agora eu consigo plugar daqui para cá daqui para cá daqui para cá vocês perceberam que eu não deixei à toa nessa lateralzinha livre né quando eu fui construir essa área aqui e vamos pagar olha aqui 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 e aqui e aí a gente já vai ver ver essas turbinas funcionando só que tem um detalhe né se eu ligar aqui agora eu ainda não tenho para onde mandar essa água deixa eu ver se cabe aqui um distribuidor e cabe um distribuidor aqui porque eu acho que eu vou mudar o esquema da entrega da água eu vou dar prioridade de entrada da água é isso mesmo vou colocar aqui é um distribuidor certo e aí vai ter entrada essa entrada de água aqui ó eu vou tirar essa aqui mesmo que eu vou tirar de onde vem essa água ela vem daqui ó é esse cano aqui ó esse cano aqui então eu vou tirar esse cano fora sai daí desconstrução rápida e aí que que eu vou fazer eu vou puxar aqui ó então aqui a gente vai ter 12 em cada um 24 e 24 24 24 vai dar 48 na verdade não na verdade é isso mesmo né 48 então tem que ser o duto 2 então eu vou puxar daqui vou conectar aqui ó conectar será que eu consigo conectar aqui consigo não consigo não é muito alto mas eu consigo conectar aqui atrás ó fiz cagada aqui de novo né eu sempre esqueço que tem que dar um biquinho de saída para deixa eu tirar isso aqui tira aqui vamos lá eu não vou puxar por cima porque se eu puxar por cima provavelmente vai dar zica aí daqui ele não passa por aqui será não passa ou posso puxar pelo outro lado né e aí encaixa aqui ó eu acho que é melhor puxar por aqui ó que nada vai passar para cá mesmo chá por aqui e daqui eu vou puxar para cá aí beleza chegou ali água no distribuidor saco tem que tirar aqui ó um pior que é o seguinte peraí não é o cano passa por aqui sim ó e vai trolar não aí ó tá pensando o que rapaz quer me enganar quer me trolar aí agora sim daqui para cá para cá e para cá acho que eu posso soltar a pausa já que eles vai acumulando aqui ó e aí eu vou pagar aqui para construir até aqui certo a lá já começou a produzir ó o vapor de baixa eu vou ter que pausar porque não vai entupir isso aqui deixa eu terminar essa essa tubulação aqui e aí eu quero agora que a água tem que entrar aqui ó só que eu tenho também tem uma sobra né então essa água que vem daqui eu vou puxar ela daqui para cá por aqui certo que ela vai dar entrada aqui e aí a prioridade de entrada saída dessa água vai ser aqui ó prioridade de entrada aqui se não tiver água vindo daqui das turbinas volta para lá então aqui eu tenho um duto de saída que vai voltar para as turbinas aqui em baixo tá lá o jogo encontro caminho então vou pagar essa aqui e vou pagar essa aqui e aí eu volto a levar a outra água lá para dentro só que com a prioridade retorno da água daqui ó aqui ó aqui é a prioridade e aí já volta para queimar na caldeira essa água é certo e aí eu vou dar uma prioridade para fora aqui assim não é aqui é aqui ó prioridade para fora aqui porque caso depois eu tire mais água daqui sobre água aqui algum algum tipo de água eu posso levar para outros locais né tem sobrou aqui duas saídas de água aqui para mim certo e eu aumentei para quatro vírgula né 4320 megawatts eu aumentei aqui a minha potência show perfeito tá pronta essa parte aqui agora vamos voltar para o stripping de água né que eu tinha parado no episódio passado até aqui eu produzo borracha né até esse ponto eu tenho trabalhadores disponíveis vamos pagar pagar paguei tá trazendo combustível beleza paguei tá trazendo combustível ok só que é o seguinte reparem que olha o rolê que o caminhão tá dando né para vir buscar por exemplo o material que tá aqui a borracha por exemplo então não vale a pena né como eu já tenho armazenamento de borracha aqui então o que que eu vou fazer eu vou puxar uma esteirinha plana com três de altura que ela vai sair daqui e vai encontrar o caminho aqui ó por aqui por aqui onde mais aqui e ela vai encontrar o caminho até aqui ó bom acho que já vai começar a produção aqui né deixa eu desativar esse cara aqui só para ver como é que fica o certo mesmo era o que não é esse aqui Marcelo é esse aqui ó o certo aqui é eu fazer um distribuidor aqui ó esse é o correto ó eu faço um distribuidor de dutos aqui nessa posição né removo aqui ó que é o água ácida pago esse aqui para construir pago esse aqui para desconstruir e aqui é o seguinte ó a com prioridade para cá será que não vai deixar o lugar aqui é que eu vou tirar aqui então tem que usar os distribuidores de para gerar prioridades que senão e aí pronto desconto ele mesmo assim ficou virado né o maldito aí agora sim e aí eu coloco esse aqui daqui para cá ele não tá deixando passar por trás da turbina e aí não tá deixando o que rapaz aí a entrega rápida entrega rápida e daqui de cima deixa eu desconectar até aqui ó até aqui paga um aqui da posicionamento inválido por causa da altura ele não deixa eu construir a partir de quatro de altura né três é o máximo essa curva aqui é o próprio jogo que faz eu vou voltar um pouco para trás e sair daqui ó aí pronto ó daqui entra aqui prioridade de saída fora aqui e depois o que sobrar vem para o descarte caso sobre tá lá agora sim agora tá certo então agora aqui eu tenho a amônia e tenho enxofre certo só que a fábrica aqui de borracha aqui ela não dá conta né porque ela consome só três de enxofre nessa brincadeira aqui eu tô produzindo 24 de enxofre e 24 de a tem saída de água aqui ainda tem a saída de água aqui pô já vai encher eu poderia retornar ela para o sistema bom aqui eu consumo eu posso colocar aqui ó nesse distribuidor também é vou fazer isso por isso que é bom usar distribuidores vou puxar daqui para cá eu consigo puxar essa tubulação até aqui opa até aqui e daqui eu consigo encaixar nesse distribuidor aqui ó certo e aí tudo isso aqui vai virar para a água para caldeira percebam que cada vez mais né você vai lidando com os detritos então você vai para cá e você vem para cá entrega rápida entrega rápida aí já encheu de água já e aí agora essa água aqui vai para a caldeira que me dá um total exatamente do que eu preciso né é me dá um total exatamente do que eu preciso porque esse aqui eu produzo 24 por mês aqui eu produzo 24 porque que não tá saindo lá tá saindo assim é que eu produzo 24 aqui eu tá parando a água aqui porque aí eu tenho que pôr prioridade aqui também aí agora sim agora deu certo agora tá certinho então eu tenho 48 de água daqui e tem o 48 de água daqui né 48 em cada caldeira aqui que me dá exatamente o vapor que eu preciso para manter isso aqui funcionando é desde que eu não esteja produzindo petróleo se eu estiver produzindo petróleo a minha água vai vir daqui né vai vir daqui dos do destilador certinho agora vamos dar continuidade aqui no processo e eu não coloquei a esteira aqui em cima eu cancelei ah eu parei porque aqui ó eu já tô produzindo borracha aqui certo e aí vou manter vazio essa borracha aqui vamos desligar a importação né manter vazio já desliga a importação automático e aí eu vou tirar agora essa daqui ó sai fora sai fora a construção rápida aqui não tem como né tem que esperar eles envasiarem o líquido aqui e essa saída de borracha que eu posso até manter isso aqui é combustível então puxa para cá ele tava saindo daqui né pronto essa saída aqui de carvão também pode sair ó desconstrução rápida acho que eu vou passar essa borracha para cá passar para cá é aqui vai pode me atrapalhar por causa dos caminhões né vou colocar um pouco mais para trás aqui porque os caminhões tem que fazer as entregas colocar aqui e aí eu puxo daqui de trás ó esteirinha plana três de altura puxa daqui acho caminho aí mano vou puxar por aqui por trás ó deixa eu ver até onde aqui o jogo permite que eu puxo uma esteira meu medo é os caminhões eles perderem o acesso ali ó eles não vão alcançar esse daqui ó a esse aqui eles não precisam alcançar né esse aqui é automático é verdade aquele ali é automático eles vão alcançar areia trago até aqui aí aqui vai zoar aqui tem um pilar bem aonde eles passam deixa eu ver se tem outro caminho por aqui ó e eu vi algum caminho por aqui você quer os caminhões não dá a volta toda para pegar a borracha lá atrás mas aqui ó consigo puxar por aqui ó acho que aqui é mais mais negócio até aqui e aí eu tiro esse cara daqui põe ele aqui agora e aí finalizo encaixando aqui sério que não vai deixar ok eu ponho aqui e puxo ele um para o lado aí tá vendo tá invertido entrega rápida desconstrói esse aqui desconstrói esse aqui e constrói essa esteira que vem daqui aqui faltou puxar ela tá vendo esse pegando borracha daqui ó esteira plana que vem daqui para cá ela não era para ter construído ainda era para ter tirado esse excesso aqui ó perdendo recurso aí entrega rápida tira aqui a exportação pronto agora toda a produção eu vou ter dois boas de borracha porque borracha usa bastante também né então a borracha vai ficar disponível aqui ó e aí vamos dar continuidade porque ainda tem e esse enxofre aqui não sei não viu mano e eu não tenho como descartar enxofre tá o enxofre não tem ele aqui ó na parte do descarte que dá para descartar são esses caras aqui o enxofre o excedente ou eu queimo ou eu utilizo ele em outras receitas deixa eu ver aqui ó enxofre dá para gente brincar com o ácido né que tem uma sobrinha de água aqui dá para gente fabricar o ácido para utilizar o ácido essa receita aqui eu acredito que não vale a pena não tá que é calcário com enxofre para produzir escória essa aqui eu acho que é uma receita bem entre aspas inútil pode ser que eu esteja errado mas acho que essa receita aqui não vale a pena não é até mesmo que o calcário é moeda de troca né de cimento fazer cimento é moeda de troca o cimento é eu vou fazer ácido então eu preciso do misturador industrial enxofre e água para ter uma produção de ácido vamos lá e amônia né para fazer o fertilizante amônia né eu posso tanto queimar ela né como eu posso usar na usina química amônia nitrogênio eu tenho água eu tenho e fazer o fertilizante 1 que não seria uma má ideia não já começar a fazer uma produçãozinha disso aqui usar essa área aqui que ainda tem disponível eu tô aterrando aqui ainda né ainda tô aterrando aqui ó fazer uma produção de fertilizante e uma produção de ácido que é o misturador industrial eu vou ter que não tem jeito vai sobrar muito enxofre aqui nessa brincadeira que eu vou fazer antes disso não tem problema tá aqui a produção produção aqui ela vai depender tá mas o problema é que tem amônia né quando encher aqui o reservatório da amônia eu também paro de produzir a borracha porque eu dependo de gastar essa amônia aqui peraí deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui que eu quero fazer uma coisa antes de terminar esse episódio ainda que é começar a produção dos meus caminhões mais avançados ó porque eu tenho aqui já pesquisado e já tá na na fila aqui os caminhões só que ainda falta peças de veículo 2 né para produzir a peça de veículo 2 eu precisaria fazer a pesquisa do vidro que seria essa aqui ó e tem também fertilizante 2 né que aí vai mais mais enxofre ainda no fertilizante 2 calcário enxofre eu tenho bastante calcário tenho bastante enxofre e vou ter bastante fertilizante 1 já vou produzir o fertilizante 2 é uma boa pedida essa aqui também é uma boa pedida fertilizante 2 vou botar aqui na sequência e aí depois já vou colocar produção de sal e fabricação de vidro certo é porque que eu tô colocando fabricação de vidro para fazer a peça de construção uma peça de veículo 2 eu preciso de vidro né mas eu ainda não consigo fabricar meu próprio meu próprio vidro porém aqui no painel do F3 vocês vão reparar que eu tenho aqui uma troca aqui de peças de construção 3 por vidro né não é uma troca ruim tá tá aqui nessa situação atual não é uma troca ruim depois mais para frente quando tiver produzindo meu próprio vidro não né aí vai ser mas agora não é porque eu não tenho vidro aqui na base então isso aqui é uma boa troca porém requer a reputação 1 pelo menos certo e lá eu acho que eu já até fiz aqui ó tô aguardando os materiais talvez já esteja até carregado aqui todas as cargas foram carregadas aqui já tá no navio só embarcar a tripulação e aqui embarquei e vamos lá levar fazer essa entrega já acelerar o jogo aqui quanto navio vai para lá eu vou começar aqui a fazer essa brincadeira aqui das peças eu acho que eu vou nessa posição aqui que ele tá aqui ele tá me atrapalhando viu eu vou mudar ele porque eu não tô conseguindo encaixar nada atrás tudo bem não precisa ser automático encaixa aqui porque são poucas coisas que são entregue aqui eu vou deixar ele aqui mesmo vou deixar aqui mesmo já tá ocupado já deixei certo e aí eu vou precisar da fabricaça da fábrica o montador elétrica 2 pode ser certo eu tenho 966 pistões então pistão não é o problema vou colocar ele mais ou menos aqui aqui e aí para fazer eu preciso de aço né vou fazer duas armazenagem aqui ó armazenagem 1 pode ser né aqui eu vou colocar uma aqui e outra aqui esteirinha plana para você esteirinha plana para você certo o que você vai fabricar você vai fabricar isso aqui ó certo talvez vou até por mais um aqui no meio dessa forma tá porque porque armazenadores porque armazenadores tem prioridade de entrega né nas fábricas direto não tem prioridade de entrega então aqui uma esteirinha plana e daqui para cá só para ficar simétrico aqui ó pronto então você vai receber vidro mantenha cheio você vai receber o aço mantenha cheio prioridade normal e você vai receber que que é peças de veículo que aí eu já tenho já pronto não é bastante depois eu preciso fabricar mas por enquanto eu já tenho bastante feita peças de veículo certo e vamos pagar já fez a troca agora eu posso apertar f3 aqui e eu tenho disponível essa troca que eu vou fazer acho que umas duzentas ó um dois três quatro cinco seis já dobrou já dobrou o preço eu vou esperar passar uns seis meses e vou fazer de novo tá porque aí zera que o preço voltou ao normal eu já estou esvaziando já trazendo para cá e já começou a fabricação das peças de construção de das peças de veículo 2 e já já vai começar a fazer aqui o meu caminhão talvez já habilite a entrega rápida já já aqui e são 40 peças de veículo 2 para cada caminhão desse ao bão fez aqui de fabricação já estão todos cheios tá é muito importante eu acredito que seja muito importante principalmente quando chega no mid game para frente que você começa a trabalhar com o buffer na entrada e com o buffer na saída eu tava até conversando com o Gabriel isso um tempo atrás aí eu vou fazer né porque exatamente pelo motivo de que é unidades de armazenamento elas possuem configurações logísticas tá de prioridade de importação de exportação tal elas têm todas essas configurações as fábricas elas não têm tá essa prioridade aqui da fábrica que mostra aqui apesar dos veículos entregarem diretamente na fábrica você não consegue priorizar essa entrega diretamente na fábrica tá então essa prioridade aqui é uma prioridade até escreve aqui a prioridade geral de alocação de trabalho eletricidade manutenção consumo de unit ela também prioriza a entrega e retirada de produtos a utilizar caminhões quanto menor o número maior prioridade só que isso aqui entendeu não é a mesma coisa disso aqui porque com esse aqui você pode é priorizar da onde você quer que saia para onde você quer que vá se você quer manter algum caminhão para isso para essa coisa específica aqui você por exemplo não pode por um caminhão para trabalhar entendeu então essa prioridade aqui ela é muito geral ela é muito geral essa prioridade e até mesmo tem outro detalhe né se você priorizar aqui por exemplo eu quero que entregue muito rápido aqui às vezes você quer que produza rápido esse esse negócio aqui mas você não tem tanta prioridade qualidade que tem a população aqui que gaste o que gaste energia ó a frota já ficou muito ocupada de novo ó é o momento de começar a produção aqui dos caminhões ó já vai sair o primeiro o bichão é trocado em ó como ele vem vai ao bichão aí ó toma já vamos vamos dar um rolê nele já toma ó câmera cinematográfica agora para o bichão hoje já foi pegar combustível e ele carrega 60 né ele carrega 3 vezes mais do que os caminhões normais então faz toda a diferença já fez a entrega ali para produzir mais caminhões e agora ele tá livre aí na base para trabalhar né na parte logística aí fazer todas as entregas que são necessárias certo e agora é só manter essa produção só como ainda não tem minha própria produção de vidro né preciso continuar comprando vidro para que eu faça mais caminhões eu acho que cada 20 de vidro eu produzo um caminhão desse eu acho que é o rei está sendo mais ou menos esse e a frota já ficou estável de novo certinho vamos ver quanto é que tá o preço agora baixou para 16 ó baixou para 16 aí vai caindo com o tempo tá e aí quando ele voltar de novo aqui para para 10 aí eu compro mais vidro que por enquanto ainda tem o vidro armazenado tem 79 e aqui vamos voltar aqui agora agora que já tá produzindo lá os caminhões negócio é o seguinte é o meu stripping de água eu tô com problema na amônia mas como eu falei eu vou eu tô pesquisando já pesquisou já o fertilizante 2 na verdade já tá pesquisado então vamos iniciar essa brincadeira aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui fertilizante 1 eu preciso de aqui ó amônia nitrogênio água e fertilizante então eu tenho um excedentezinho de água que sai daqui né da produção da amônia da do strip de água sai um pouquinho de água potável aqui para mim que eu posso roubar porque gasta pouco e aqui vai a usina química o problema é que eles não sei porque eles não estão jogando aqui eu não sei porque eles não estão jogando aqui o o aterro eles estão passando direto dessa área aqui tá vendo eles fizeram um tipo eles estão ignorando jogar aqui as coisas nesse aterro aqui não sei porque esse aqui eu posso tirar porque não vão chegar aqui vamos ver que eu consigo aprontar aqui ó temos aqui a usina química certo é o problema aqui é espaço mesmo se eles tivessem terminado aqui ó mas eles continuam jogando o material aqui atrás vou puxar para cá vamos ver colocar ela aqui ó ela vai produzir com amônia e nitrogênio né eu faço um tanque de nitrogênio para cá e exporto para cá nitrogênio não tem problema água eu consigo tirar daqui né tem excedente de água aqui ó que eu posso tirar daqui sem problema né a prioridade de saída é para para as duas caldeiras então eu acho que aqui tá ok então um dois aqui eu produzo vinte e quatro né para fazer o fertilizante dois eu preciso de vinte e quatro e aí vai calcar o enxofre que eu também tenho e aí é um misturador industrial ok então vamos ver que eu consigo aprontar aqui dessa saída aqui eu consigo vir por aqui e daqui é que ele não deixa eu construir em lugar nenhum aqui aqui pô amônia daqui até aqui e aqui também peraí que aí eu tampo a entrada de nitrogênio né é aqui eu tampo a entrada de nitrogênio tem que passar mais um pouquinho para cá assim não sei se vai dar certo isso aqui não viu tá acho que tem pouco espaço aqui porque ainda tem que entrar com a água e entrar com nitrogênio eu vou fazer o seguinte só para ver se dá vou fazer um de altura aqui e vou esticar até aqui vou esticar até aqui e vamos ver se ele permite que eu faça ó tem uma entrada aqui de amônia que tem que entrar aqui a outra ali eu já encaixei aí essa aqui seria de nitrogênio que pelo visto já não vai dar vai dar não aqui nessa posição não vai dar deixa eu recortar aqui vou puxar um pouco mais para cá e aí os caminhões vão enchendo aqui né e aí a amônia ficou aqui com 3 de altura e aí eu acho que aqui agora dá para puxar em linha reta sem atrapalhar as outras ainda não dá tem que esperar exterminar esse aterro aqui olha saiu mais um caminhãozão hein vamos ver como é que está a produção aqui entrega rápida já vai sair o terceiro já vai sair o terceiro certo fazer mais vintão vai dar bom como é que está o preço aqui ó já voltou ao normal o preço então vou comprar mais um dois eu vou comprando de dois em dois para eu não ficar perdendo peça de construção tá então vou bem na manha aqui e aí cada compra eu produzo praticamente um caminhão desse aqui aí já está aqui ó ah começaram a jogar aqui ó o material só que eu acho que aqui ainda tem que descer mais um ainda aqui ó vamos ver se agora encaixa aí agora encaixou amônia amônia e aqui nitrogênio nitrogênio vou botar um tanque aqui pode ser aqui que depois eu vou ter outros tanques aqui na frente vem daqui para cá esse tanque aqui com nitrogênio pode manter cheio entrega rápida acho que eu vou construir já aqui já e tá depois eu vou me virando talvez eu não tenha trabalhadores para isso né é não tenho tem que aumentar aí a quantidade de casas e trazer mais gente ou tirar a tripulação do navio por enquanto vou desembarcar eles aqui e aí faltou água e a água eu posso puxar daqui daqui para cá daqui para cá e daqui para cá entrega rápida entrega rápida fertilizante sendo produzido hehehe então o problema é que aqui no momento eu não tenho muito o que fazer tem que esperar os caminhões finalizarem aqui esse processo de de aterramento aqui ó mas já dá para armazenar em algum lugar por aqui ó tipo aqui assim ó só para eu já começar a ter o fertilizante apesar que eu preciso fazer o fertilizante 2 né e aí ele faz no misturador industrial mas é como eu falei né o ideal é ter um buffer na entrada e um buffer na saída então armazenar fertilizante aqui não é uma ideia não vai ter um duto aqui vocês estão vendo que cada vez mais eu estou evitando que a água ácida né caia no 3 de altura aqui daqui até aqui daqui até aqui e daqui encaixa aqui e aqui sai o fertilizante daqui para cá e daqui para cá essa parte não tem só apagar e aí eu já fiquei com o fertilizante disponível aqui olha lá começou a encher de fertilizante show e aí com o fertilizante 1 eu posso começar a fabricação do meu fertilizante 2 mas aqui já deu um start pelo menos na produção para ter algum lugar para ir pelo menos essa amônia aqui né provavelmente eu vou ter que queimar algum excedente se eu quiser manter essa produção mas é bem melhor do que despejar a água ácida direto no mar né em termos de resposta aqui de poluição é bem melhor né inclusive a minha poluição do ar tá até controlada vamos ver como é que tá a frota aqui certo tá produzindo já mais um quanto eu tenho de vidro 39 tem peça sobrando tá bom tá bom beleza galera é isso muito bom deu bom né nesse episódio aqui rolou a continuação da parte energética né o excedente aí desse vapor agora em vez de eu simplesmente despejar esse vapor na atmosfera e perder essa água né eu tô conseguindo agora retornar essa esse vapor esgotado como água de volta para o meu sistema e ele tem prioridade para entrar na caldeira assim como a saída do strip de água também tem a prioridade para entrar na caldeira né junta tudo aqui nesse distribuidor que vem com o excedente da água também aqui da destilação certo e daqui distribui o excedente se tiver se estiver faltando né para as caldeiras e agora para cá para o sistema de produção de fertilizante na nas duas usinas químicas e aí no próximo episódio provavelmente vamos dar uma trabalhada agora com as fazendas né agora que eu liberei a parte de cima lá acho que o trator tá arregaçando aqui né deixa eu ver como é que tá aqui vixi eu tenho tanta madeira que não tem nem onde pôr mais mas eles estão tirando aqui ó certo finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí